Loco Loco Transformou-se até num vagabundo Loco Para ele a vida não valia nada Para ele a mulher amada Era seu mundo Para ele a mulher amada Pelas ruas ele andava O coitado chorava Transformou-se até num vagabundo Loco Para ele a vida não valia nada Para ele a mulher amada Era seu mundo Loco Para ele a vida não valia nada Para ele a mulher amada Era seu mundo É seu mundo Loco Tchau A CIDADE NO BRASIL